Nós precisamos recuperar o que é nosso, ainda que seja lutando, Arão. Deus prometeu essa terra ao nosso povo, de um jeito ou de outro. Alcançamos a liberdade, mas a glória será nossa somente em Canaã. Nenhum inimigo pode ser mais forte que a fé. Somos Hebreus. O sacerdote nos contou as maravilhas que ouviu de Moisés. Moisés nos liderou até agora, mas se depender de mim, não será ele a nos liderar daqui pra frente. Ninguém aqui pode saber que você é um Moabita? Ninguém aqui vai saber nada disso. Rei Balak me escolheu para uma missão. Rei Balak? De que rei, vai? Moabita. Os Moabitas encontrarão sua glória, derrubando o sangue de Israel. Nós também temos deuses muito poderosos. O feiticeiro sabe muito bem como falar com ele. Ele foi o homem com quem me envolvi no passado. Se envolveu até que ponto? Há muitos anos guardo um terrível segredo. Meus conhecimentos vão acabar com o sonho dos irmãos. Preciso de alguém que influencie o rei, já que ele não me escuta mais. E você quer garantir a vida de seu pai, suas irmãs e sobrinhos? Eu estou comprando por mim. Sinceramente, eu não sei como eu poderia te ajudar a derrubar Balak. Casando-se com ele. O quê? Uma terra fértil nos espera. Mas nem todos irão alcançá-la. O que nós vamos fazer, pai? Nós temos que dar um jeito de fugir daqui e encontrar Moisés. O que fará? Eu irei pessoalmente até Moab dessa vez. Mas a fama do rei não é amigável. Se Deus esperar comigo, o rei pagará muito caro, você por lá. Moisés, fique diante desta fenda. Quando a minha glória passar por ela, você me verá pelas costas. Porque ou um algum contemplará a minha face e viverá. Levo comigo um terrível segredo. Lembranças do passado vão atormentar o presente. Coloco? Destruir o rei como? Eu sei exatamente como. É só você confiar em mim. Passa a maior parte do tempo fingindo ser uma coisa que não sou. Essa tatuagem pode denunciar sua origem, trate de esconder isso. Ninguém aqui pode saber que você é um Moabita. Se descobrirem meu segredo, sou um homem morto. Escreverei delas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Os três mandamentos. Parece o rosto de um anjo. Por 40 anos. Deus está construindo uma grande nação, meu filho. Nós somos parte disso. Vamos estar empolgados e felizes em poder contribuir. Nunca imaginei que pudesse trabalhar novamente fazendo aquilo exatamente que eu mais gosto. Deus já imaginava o outro. Ser escolhido por Deus para desempenhar um trabalho de imensa responsabilidade. Eu estou muito feliz. Este povo vai caminhar. Nós precisamos recuperar o que é nosso, ainda que seja lutando Arão. Não vai ser fácil, Moisés. Quem em sã consciência vai abrir mão de uma região extremamente fértil, cercada de Deus? Unir os sentimentos. Você, de novo? Parece que a gente está sempre se esbarrando nas festas, né? Talvez seja o destino. Eu já percebi o quanto meu avô gosta da irmã de Moisés. Ele também está de olho em Rodina. É por isso que estão estranhos um com o outro. Quais são suas reais intenções com minha irmã? Lutar para manter a fé. E fala que Deus é esse. Ou é o Deus que vai ajudar a derrotar todos os inimigos de Moisés. E vai. Deus de Israel. E enfrentar novos inimigos. Você dizia que ele é uma aliança. Matou uma pessoa da família de Moisés. E mantém o sogro dele como refém. Isso pode começar uma guerra. Hoje, oito e meia da noite. Mas que rei é esse, afinal? Reino de Moab, um reino idólatra. Será um dos reinos que teremos que enfrentar antes de chegarmos à terra prometida. Os Dez Mandamentos. Nova temporada. Algumas difrações podem ser punidas com a morte. Nem tudo o que acontece na vida... Por favor. Eu não estou com paciência hoje. Desde minha família. E junto com ela, o desejo de viver. Sinceramente, eu não consigo entender esse Deus. Eu também já pensei como você, Juliana. Mas esse Deus não pode ser culpado pela maldade dos homens. O que iria tentar me convencer que ele é bonzinho. Você está imaginando uma coisa absurda? Eu não estou imaginando nada. Eu vejo como ela olha o senhor. Ele mexe com você. Claro que não. Resta saber que o senhor acende por ela, não? Quanto mais você nega, mais eu tenho certeza de que estou certa. O senhor deseja estar entre nós. Mais uma demonstração de seu poder extraordinário. É a força poderosa do nosso Deus. Aqui estão as palavras da aliança. Alcançar a liberdade foi apenas o início. Deus está construindo uma grande nação, meu filho. Nós somos parte disso. A origem de uma nação. Moisés tem um plano muito ambicioso. Ele pretende conquistar outras terras também. Toda a cana. A jornada de 40 anos. Não vai ser fácil, Moisés. Quem em sã consciência vai abrir mão de uma região extremamente fértil? O caminho traçado por Deus. Nós precisamos recuperar o que é nosso, ainda que seja lutando, Arão. Um líder colocado à prova. Fala que Deus é esse. Ou é o Deus que vai ajudar a derrotar todos os inimigos de Moisés, me fala. O Deus de Israel. Mas nenhum inimigo é maior que a sua fé. Libertei meu povo. Agora transmito os ensinamentos de Deus.